Seguinte, aniversário do Hugo, ó, fizemos uma surpresa aqui pra ele, ó, o Hugo tá vendo ali com o pessoal, estamos terminando agora o cortejo. Tá rocheiro, tá beleza, tá ó, tô lembrando, agora o coreografia de Luiz. A melhor coisa é celebrar a vida, né gente, porque passamos por tanta coisa, então tem que celebrar a vida e tá trabalhando com vocês, com esse propósito que é maravilhoso. Então vamos fazer festa. Festa! Hugo, Hugo!